Aos seguidores tudo bem seus loucos da cabeça eu espero que sim boa tarde boa noite bom dia para todos vocês então vamos para mais uma enquete hiper mega atualizadíssima desta tarde gente os números não mudaram quase não gente tá quase a mesma coisa deu uma pequena reviravoltas mas pouca coisa mas enfim o eliminado ainda está sendo a Camila de Lucas aqui com 72 por cento dos votos Judo Vigo assumindo 23 por cento e Juliette 5 por cento dos votos aí bom gente se inscreva aqui no nosso canal ativa o sininho de notificações e deixa o seu joinha maroto para fortalecer o nosso canal comente aí para medirmos a temperatura de quem será o décimo sétimo e último eliminado do Big Brother Brasil bom pessoal é vamos aqui né já que Camila de Lucas está na frente para ser a eliminada do Big Brother Brasil vamos acompanhar aqui as votações aí durante o dia como estava estas votações gente nesse gráfico queremos observar que Camila de Lucas né sempre estava disparado aí na frente com 72,03 por cento e Gil do Vigo acompanhando ela apenas com 22,09 por cento e Juliette bem atrás longe da zona de risco com menos de cinco por cento não passando de cinco por cento enfim Camila de Lucas está pedindo pedindo para ser eliminada em todas as enquetes gente em todas as enquetes a Camila de Lucas está pedindo para sair do reality show global aí então não tem nenhum para onde a Camila correr neste momento neste período né se você for é observar aqui as cronologia né das linhas aqui de votações você vai também é observar aqui Camila de Lucas está com a barrinha ali totalmente literalmente cheia né ela ou seja ela só tem subido e não tem despencado em momento algum enfim acho que Camila de Lucas vai sim sair do reality show global então valeu esta enquete e até a próxima